E hoje na coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues, a eficiência das cooperativas agropecuárias. No ano passado, elas cresceram 30% em relação a 2019, com um faturamento de 239 bilhões de reais em 2020. Olá, amigos. É conhecido o fato de que as cooperativas crescem mais em crises do que em período normal. Não. Historicamente foi assim. As cooperativas surgiram com a Revolução Industrial na Europa, em meados do século XIX, com a exclusão social, com a inflação, com a concentração da riqueza. As cooperativas se juntaram e cresceram daí para frente, arrumaram pelo mundo inteiro. Foi assim também quando caiu o morro de Berlim, com a globalização da economia, final dos anos 80 do século passado. Está sendo assim também com a pandemia. Na pandemia, as cooperativas acabam se ajustando, se preparando para enfrentar as crises e crescem. No ano passado, esse número foi impressionante. As cooperativas agropecuárias brasileiras cresceram 30% em 2020 em relação a 2019. Um faturamento de 239 bilhões de reais no ano passado, com sobras. Sobra é o lucro. A cooperativa, por lei, não pode ter lucro. E por doutrina. Mas tem que ter lucro, senão não quebra. E o lucro se chama sobra. Então, a sobra do ano passado nas cooperativas agropecuárias brasileiras foi de 9,6 bilhões de dólares. Um crescimento de 74% sobre 2019. Impressionantes esses números. Em 2020, as cooperativas agropecuárias fizeram investimentos na hora de 12 bilhões de reais. Investimentos em infraestrutura, indústria de transformação, agregação de valor para melhorar as condições de renda dos cooperados. melhorando a agregação de valor, integrando a atividade produtiva. As cooperativas agropecuárias pagaram no ano passado 8,4 bilhões de impostos ao governo federal, estadual e municipal. Um gigante de tributação. E também pagaram, no ano passado, 7,1 bilhões de reais em salários para 223 mil funcionários, que houve um crescimento de 40% sobre o ano anterior. Então, nós precisamos ir empregando mais, gerando mais renda, mais riqueza para toda a sociedade brasileira. É um espetáculo que faz o cooperativismo brasileiro no último ano, em função da pandemia. Desenvolveu muito mais do que a situação normal. Aliás, uma característica curiosa, o número de cooperativas diminuiu, mas as cooperativas cresceram e o número de cooperativas aumentou. Nós temos já hoje no Brasil mais ou menos um milhão de cooperativas nas cooperativas agropecuárias.